Olá pessoal, sejam bem-vindos, esse é o Profeta MTB, o pessoal da Copa Internacional já começou a fazer as modificações na pista, de onde seria a corrida que foi feita em Carandai para fazer o registro de algumas modificações que já estão na pista importante lembrar, isso aqui é só um pedaço das modificações o próximo vídeo vai ser completo, uma pista inteira, fechou? bora deixar o like e assistir vou começar mostrando a parte depois do lago, que foi uma das partes que eu vi que teve mais mudança esse começo aqui está a mesma coisa para quem já rodou mas aqui são duas linhas aqui passando essa ponte, já tem uma subidinha ali um pouco chata, aqui agora são duas linhas que não eram, eram uma só, aqui só tinha essa subida direita agora tem uma subida à esquerda também, eu vou tentar subir ela agora e ver como é que está subida, então essa trilha da esquerda ela é mais rápida, porém, por enquanto é a mais difícil, por causa do material solto ela está com um pouco, ela está com um pouco de terra solta, mas assim que a galera rodar, vai melhorar ali, mas está show tá, então ali também já é um trecho para passar os retardatários e vamos que vamos mas aqui é muito gostoso de rodar, muito fresco o singlezinho bem top e é isso aí tem essa parte aqui que eu acho bacana pra caramba você desce dentro do brejo e vai ali também eles deram grauzinho no barranco, tinha umas tubulações aqui também, uns caninhos que ficavam expostos não tem mais, estou tampadinho, fizeram umas aberturas em curvas, igual essa aqui que era bem fechada aqui também foi aberto, tinha umas cubas aqui que tirava bem o gás e fizeram uma limpeza bacana as folhas no chão, eles vão limpar aí né, nas vésperas do evento porque ventando muito, cai muita folha então se limpar agora, quando for ter corrida já está tudo sujo de novo mais outro lugar que eles abriram a curva aqui também aqui também aqui também vai ó, aqui também abriram tá show, tá show aqui também ó, três ultrapassagens corrigiram essa pontezinha aqui que você entrava nela meio torto pode ser entro certinho e tá cheio de novas linhas aí ó tem lugar aqui que a terra já tá ficando batida, que a galera já tá rodando então rapidinho tá, chuchu beleza depois tem lugar subidinha aqui ó um barranquinho no final da subida cortar ele foi agora a marci de passar aqui não tem mais eu deixo o livro da passagem é esse aqui ele sobe se eu não me engano se eu tiver errado são 700 metros de subida livre aí dá para dar um galho e caçar uma boa colocação aqui também teve mudanças tem um retorno aqui agora tentar voltar por ele não passei ele ainda e vamos ver o retorno como é que ficou e aí tá eu tenho uma marca de pneu de bike aqui ficou top o meio que tava reclamando que a pista acabava na 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 cerca da cachoeira agora tem um retorno bacana tá show demais então fica assim pessoal o restante da trilha na verdade a trilha completa com todas as notificações a parte interna da cachoeira que vai ser uma das partes mais tops vai sair no vídeo completo provavelmente vai ser o próximo vídeo vai sair no canal aí eu espero que gostem se gostarem deixe seu like não esqueça de se inscrever compartilhe com seus amigos deixe nos comentários aí que vocês querem ver aí no canal e um abraço e até a próxima fui